Eu vou desligar aqui porque depois estiver precisando de carga. Olá minha gente, boa tarde. Tudo bem com vocês? Eu estou fazendo uma gravação ao vivo aqui, vou mostrar a vocês para a gente divulgar. É o seguinte gente, eu estou ao vivo aqui na associação Trapeiros de Emmaus. Estou aqui com Verinalda, que me convidou para fazer uma palestra para jovens. Ela coordena um projeto muito lindo aqui na linha do tiro, chamado Líder do Futuro. E ela me convidou para fazer uma palestra para esses jovens aqui. E aí eu vou fazer essa palestra e gostaria que o Verinaldo falasse um pouquinho desse projeto. Inclusive ela está precisando de apoio. Então essa palestra aqui tem também o intuito de quem sabe atrair a atenção de algum investidor para contribuir aqui com... Então um grupo de jovens aqui, eles são estudantes de refrigeração, de elétrica. E o sonho deles é se tornarem empreendedores aqui com o trabalho que a Verinaldo vem fazendo. E ela me convidou, eu vou fazer uma palestra para eles aqui. Falar um pouco como desenvolver esse potencial do empreendedorismo. Então fala um pouquinho aí para a gente, Verinaldo, desse projeto. Muito obrigada, Wallace. O nosso projeto existe já há um ano e meio. Inicialmente nós o colocamos em uma escola pública, lá na Rua Imperial, no Erem, em Joaquim Nabuco. E consequentemente no semestre seguinte já viemos para cá. A instituição nos aceitou muito bem. E o nosso projeto é justamente para estimular o empreendedorismo entre eles, os meninos que estão se profissionalizando na área de elétrica, como você já falou, e também na área de refrigeração e manutenção de micros. Então eles são potenciais empreendedores, eles podem trabalhar para eles, não precisar depender necessariamente de um empregador. Podem ser donos do próprio negócio. Então o nosso objetivo é justamente esse, é estimular o empreendedorismo. Para isso nós temos várias disciplinas, vários conhecimentos na área de gestão. Começamos com aulas desde como montar o seu negócio, até aulas de liderança dentro do projeto. Trabalho em equipe, planejamento estratégico. Então tudo isso a gente trabalha aqui no projeto. Então se tiver alguém que possa nos ajudar, óbvio que a gente está aqui pronto para aceitar. E muito obrigada por você ter vindo hoje nos prestigiar com o seu conhecimento, tá bom? Tá bom, então tá. Então o pessoal que está em casa aí, acompanha, eu vou fazer uma palestra aqui para esses jovens, tá? Vou trazer um pouco dos nossos conhecimentos. E quem sabe alguém aí se interesse em dar um apoio aqui a esse trabalho bacana que a Verinalda vem fazendo aqui, de estímulo ao empreendedorismo, tá bom? Então eu vou passar aqui para você filmando. É bom você ver o... A carga não está muito alta, de repente você puder ficar próximo do computador para... É melhor. Essa será mudar o ângulo. Mudar o ângulo, talvez... Do coisa da câmera, mudar para a câmera frontal. Não é para ficar, dar uma carga. Tá melhor para ela filmar. Agora fica melhor para filmar. Deixa na horizontal, na horizontal. Ah tá, na horizontal. Não, não, é o contrário. O contrário, é aqui. Aí, fica melhor para filmar. A senhora está com o dedo na câmera. Agora fica melhor para filmar. Veja. A senhora tem que tirar o dedo da câmera. Espera aí. Olha a bigora. Olha lá, filmando aí. Ah, quer mostrar as meninas. Não, é para você me mostrar. Certo. Ah tá, tá bom. Tá tudo. Qualquer coisa você vira. Vira aqui. Pronto. Aqui está para mim. É, está para você. Agora, tá. Bom, estamos fazendo isso aqui tudo bem improvisado aí para devolver esse trabalho aqui. Então, pessoal, meu nome é Wallace Lima. O trabalho, como eu estava falando com vocês aqui, sou empreendedor também, tá. Tenho experiência em empreender na educação, presidente de uma empresa de educação durante 10 anos. Sou professor também de física, sou escritor, sou compositor e também tenho cursos, dou cursos na internet, tá. Também sou palestrante, tá. Eu organizo eventos. O meu trabalho tem sido, está voltado para estimular o seu humano a se empoderar, a se conectar aos seus dons, aos seus talentos e ao que tem de melhor, não é? E aí, na minha experiência enquanto empreendedor, a primeira coisa que eu diria para vocês é que a atitude que nós temos perante a vida é, na verdade, vai fazer a maior diferença em relação ao sucesso de vocês enquanto empreendedores. A outra coisa também, eu não sei se vocês todos já estão estagiando, se estão trabalhando, né, é que a gente tem uma cultura, né, tem uma cultura das pessoas, é muito comum as pessoas não darem o que podem dar, né. Então, hoje tem pesquisas que mostram que a maioria das pessoas, quando estão trabalhando, elas tendem a uma acomodação. Então, elas vão 5%, a média das pessoas, não 20% do que elas podem dar para lá, né. E a primeira coisa que eu diria para vocês é, quando vocês, antes de empreenderem, se vocês vão passar por uma experiência de trabalho, seja um estágio, trabalhando em empresa qualquer, vocês procurem dar 100% do que vocês podem dar. Vocês se comportem como se vocês fossem pontos do negócio. Então, a primeira coisa é a gente internalizar o sentido de uma integridade e uma honestidade com nós mesmos, entende? Porque tem muita gente que quando vai trabalhar, diz, ah, mas eu vou fazer isso, esse não é meu negócio, vou fazer, para que é que eu vou estar me esforçando, esse não é meu mesmo, entende? E aí, o que é que acontece? Essa pessoa que age assim, corpo mole, né, não dá o melhor de si, quando ela tem o seu negócio, ela primeiro começa a achar que todo mundo vai fazer o mesmo que ela, entende? E aí, ela também não está preparada a dar o melhor de si. Então, o que é que acontece? O nosso cérebro, ele é programável. Então, todas as nossas atitudes, todas as nossas experiências, tudo que vocês sabem, você está vendo, você está gerando um registro de memória, você gera arquivos de memória. Entende? Então, quando você estiver trabalhando como empregado, tá? E se você está fazendo um pouco mole, se você não está dando o melhor de você, você está registrando isso com a informação do seu cérebro. E quando você estiver ao seu negócio, automaticamente você vai, primeiro você vai desconfiar dos outros que estão se comportando com você. E aí, você vai tender a atrair também pessoas para o seu negócio que não são as melhores. Entende? Por outro lado, você como está condicionado a dar menos do que você pode, você também não estimulou dentro de você o seu verdadeiro potencial. Então, é muito importante que vocês, que estão em busca de serem jovens empreendedores, procurem treinar-se no sentido de fazer o melhor que vocês podem. E o fazer o melhor que a gente pode é uma coisa que não tem limite, certo? Limite somos nós que atribuímos. Entende? Então, assim, como é que a gente atribui os limites? A gente atribui os limites a partir do que a gente entrelida, a partir dos conhecimentos, tá? Eu acabei de escrever um livro que eu falei de vários índices que eu venho pesquisando de comportamento, e um dos índices é o índice de investimento pessoal. Então, isso de investimento pessoal, por exemplo, uma palestra como essa aqui, vocês vão trazer conhecimentos para vocês. Vocês podem também ler livros, eu trouxe uns livros aqui também que vou dar de presente para vocês. Então, vocês podem buscar novos conhecimentos, né? A gente hoje, com a questão da globalização e da internet, você tem acesso aos conhecimentos mais revolucionários que tem na humanidade em tempo real na internet. Tem muita porcaria na internet, mas tem muita coisa boa, entendeu? Se você entrar no YouTube, se você entrar e começar a fazer pesquisas do que está se publicando, pesquisa científica, seja o que for no mundo, você vai encontrar conhecimentos de ponta que estão sendo compartilhados. Eu mesmo tenho quase 700 vídeos, eu tenho mais de mil vídeos, eu acho que gravados, e tenho um cross de 700 vídeos gratuitos disponíveis no YouTube, com conteúdos de qualidade. Então, vocês, a grande questão do empreendedor, é que ele primeiro, o maior desafio do empreendedor é empreender a si próprio. E como é que a gente empreende a si próprio? A gente empreende a si próprio tendo uma boa relação com a gente mesmo. Então, você tem que ter cuidado com o que você pensa. O nosso cérebro, ele é treinável. E todo ser humano passa por desafio. Vocês já encontraram alguém que não teve alguma dificuldade na vida, não teve algum problema de relacionamento, seja familiar, seja atendido, seja um negócio? Todo mundo tem problema, né? Agora, existe uma grande diferença. A diferença é a atitude das pessoas. Então, vocês têm que ter muita atenção contra um dos inimigos mais poderosos do empreendedorismo e do crescimento pessoal, que chama-se autossabotagem. Autossabotagem e procrastinação. Já viram? Sabe o que significa isso? Procrastinação é aquela coisa que você sabe que tem alguma coisa que você precisa fazer. Um conhecimento que você precisa aprender, um livro que você tem que ler, uma coisa... Enfim, um investimento que você precisa fazer no seu conhecimento para você se transformar em um profissional melhor ou num melhor empreendedor. E aí você diz, olha, eu vou deixar isso para amanhã. E aí quando chega amanhã, você diz, ah, estou um pouco cansado, vou fazer as folhas. Quem sabe na próxima semana eu faço isso. Aí quando chega na próxima semana, você diz, olha, eu vou sair isso para o mês que vem, né? E aí você vai empurrando uma barriga e vai simplesmente protelando aquilo que você precisa fazer. E quanto mais você protela o que você tem que fazer, você vai correr o risco de perder oportunidades. As oportunidades, elas vão estar surgindo na nossa vida. Agora, não adianta surgir milhões de oportunidades na sua frente se você não está preparado para elas. Então, tem uma frase muito conhecida que diz que sorte é quando a oportunidade encontra a preparação. Então, a pessoa que quer empreender, ela todo dia tem que estar empreendendo a si própria. Ela tem que estar muito atenta aos pensamentos negativos, às distrações. E hoje a gente vive num mundo repleto de distrações, né? Se você entra no celular, pega ali e começa a bater papo no WhatsApp, no Facebook, não sei o que, daqui a pouco você nem vê o tempo passar. E muitas vezes você está ali, literalmente, perdendo tempo, né? Porque não está fazendo nada que está agregando para a sua vida. A outra coisa é muita atenção nas companhias que vocês têm. As companhias, com quem vocês andam. E aí, companhias, quando eu falo de companhias, eu falo de companhias pessoas, né? Quem a gente escolhe para estar perto da gente. E os nossos pensamentos, aí são as companhias externas e as companhias internas. Os nossos pensamentos e sentimentos. Então, você vai encontrar, na história da humanidade, gente, 80%, 90% de grandes milionários, maiores milionários, bilionários americanos, a maioria deles não concluíram o curso superior. Se você vai ver o dono da Microsoft, não concluiu o curso superior. Se você vai ver o dono da Alepo, não fez o curso superior. Você vai ver grandes empreendedores, Henry Ford, grandes gênios do empreendedorismo. Às vezes, não custaram, no máximo, o ensino médio. Agora, eles tinham companhias, né? Eles buscaram aliados certos, eles tinham ideias, eles tinham foco, né? Então, o empreendedor, a pessoa que está querendo chegar em algum lugar, ela tem que, sobretudo, ter uma meta, ter um objetivo. Onde é que você quer chegar? Qual o objetivo de vocês? Onde é que vocês querem chegar? Então, porque no momento que você estabelece uma meta, você está dando ao seu cérebro um comando, uma perspectiva. E no momento, e aí tem a diferença maior que faz entre os empreendedores. É a força, a energia que você coloca naquilo que você acredita. Hoje à noite eu vou fazer um webinário, às 20 horas de Brasília. O tema vai ser fé inabalável. Eu vou falar sobre fé. Você sabe o que é fé? Fé é quando a gente tem uma intenção, um foco em algo, e a gente acredita profundamente naquilo. Então, nós temos um sentimento que é aliado daquilo que a gente acredita, que a gente pensa. Então, fé não é só pensar positivo. Porque tem muitas pessoas que pensam positivo, elas dizem, eu vou conseguir isso. Aí tem uma voz dentro dela que diz, isso é muito complicado para você, isso não é para você, você não tem idade para isso. Enfim, e aí, essas vozes internas são os inimigos maiores, que são chamados de autossabotadores. São esses inimigos internos. Por exemplo, se você teve uma formação onde na sua família você tinha sempre pessoas assim, que diziam frases negativas, dizendo que você era incapaz disso ou daquilo, que não estimularam em alguma coisa. E se você acreditou nisso, é possível que você tenha gravado na sua memória esses comandos que são insabotadores, que são os inimigos internos. Então, você tem que estar muito atento com isso. Ou seja, você tem que estar buscando, é aquilo que Jesus falava, orar e vigiar. Você tem que estar o tempo todo ligado sobretudo em você. Porque um outro inimigo das pessoas que estão no processo de aprimoramento pessoal, que estão querendo apaluir com os seres humanos, é o vício. Nós temos um vício social em reclamação, em vitimização. E isso tem muito a ver também com o que as pessoas assistem na TV. Porque se você ligar a televisão hoje em dia, o que é que você vê a maioria das vezes? É só notícia ruim. É só negatividade, é só coisa ruim. Então, você tem que ter filtros, tem que ter cuidado com o que você está vendo também. Porque o cérebro da gente, veja a mesma coisa, ele não faz nenhuma diferença entre o que você está fazendo de fato, está realizando e o que você está imaginando. Então, quando você está ali na frente da televisão e tem ali um monte de notícias ruins, só fala de corrupção, de problema, de acidente, de assalto, não sei o quê. O que é que acontece? O seu cérebro está processando isso. Muitas vezes, quando as pessoas saem de casa, elas já saem pensando nos problemas que elas precisam chegar ali. Tem gente que no café da manhã ou na hora do almoço está ouvindo um texto. Então, o que é que acontece? Você está processando dentro de si aquela realidade e a tendência é que você projete isso na sua realidade. Então, é muito importante que a pessoa que está em busca do empreendedorismo, ele entenda que empreender é uma relação que você vai ter com os outros mas essa relação que você tem com os outros ela reflete na relação que você tem com os outros. Então, é muito importante que você desenvolva a sua autoconfiança. ou seja, é trabalhar o que a gente chama de empoderamento, ou seja, a capacidade de você contar histórias boas para você mesmo. Então, se você ouviu coisas negativas, seja do seu pai, da sua mãe, seja da sua família, de amigos, então, você tem que ter cuidado quando é que você está absorvendo isso. porque se você acredita em uma história negativa, você vai imprimir isso no seu subconsciente e você vai tender a projetar isso na sua prática de vida. Então, é muito importante, né, para a pessoa que está na busca do empreendedorismo, hoje eu venho defendendo a existência da disciplina de autoconhecimento nas escolas. Ou seja, primeiro a gente precisa conhecer como é que eu lido com as minhas emoções. Quando você tem medo, o que você faz quando você tem medo? O que você faz quando você tem raiva? Porque a pessoa que não tem controle sobre as suas emoções, ela é facilmente manipulada. E ela dificilmente, ela vai ter dificuldade de liderar, porque na liderança é muito importante que você lidere com honestidade, com integridade e com a capacidade de respeitar o outro. E em momentos, a pessoa que está em cargos de liderança, que estão sonhando em ser empreendedores, vocês vão, em alguns momentos, precisar tomar decisões difíceis. Vocês vão precisar demitir alguém, vocês vão precisar falar algo para alguém, dizer alguém que a pessoa precisa ouvir. Agora, a forma como vocês falam, a forma como você se expressa a sua verdade para o outro, isso faz uma diferença muito grande. Você pode dizer alguma coisa para alguém e ela pode ficar muito chateada com você. E uma outra pessoa diz a mesma coisa, só de uma forma diferente, e ela cria um laço. Ela cria um laço de confiança com a pessoa. Então, o empreendedor, ele precisa, ele precisa, sobretudo, o líder, vocês querem empreender, então vocês são pessoas, são líderes, você primeiro tem que liderar você. Porque se você não lidera suas emoções, se você não lidera, se você não gera empatia com o outro, você vai criar relações destrutivas. Você vai até ter uma empresa, mas você vai ter um monte de pessoas enrolando você. É exatamente isso que acontece na empresa, no modelo tradicional, que as pessoas estão dando 20% do que podem. Entendeu? Porque elas não se sentem motivadas. Se a relação não for franca, direta, honesta, e afetiva, todo mundo gosta de ser bem tratado, todo mundo gosta de ser respeitado, é ou não é? Vocês se sentem bem quando chega uma pessoa que trata vocês mal, que não respeita vocês? Ninguém se sente bem assim. Então, todo mundo quer ser respeitado, todo mundo quer ser valorizado, todo mundo gosta de receber elogios, então a prática do elogio é muito importante também. Imagine se você vai ser um empreendedor, você vai ser um líder, um grande de uma empresa, mas você só sabe olhar para os defeitos das pessoas. Você é incapaz de fazer um elogio? Então, como é que você se sente com uma relação como essa? Você se sente desfotivado. O que acontece hoje, gente, é que, não sei se vocês já viram falar, que a segunda-feira é o dia que morrem mais pessoas de ataque cardíaco. Sabiam disso ou não? Então, isso é chamado de síndrome da segunda-feira, foi estudado em Harvard, nos Estados Unidos. E a conclusão dos pesquisadores é que as pessoas morrem na segunda-feira ou faltam ao trabalho, é o dia que mais tem atestado médico, porque elas estão insatisfeitas com o que falha. Elas estão trabalhando só para sobreviver. Então, uma coisa que eu recomendaria para vocês é que vocês procurem fazer aquilo que vocês gostam. Aquilo que vocês amam fazer. Trabalhar só por dinheiro, simplesmente por dinheiro, sem que aquilo, sem que você se preencha como ser humano, é muito pouco. É muito pouco. Viver para sobreviver é o que a maioria das pessoas estão fazendo, e a gente tem muita gente adoecendo por isso, e muita gente morrendo por isso. Então, o que acontece? Quando você está trabalhando assim, só por dinheiro, sem prazer, pelo que faz, e quando você é um empreendedor também, que não tem essa mentalidade, você vai terminar criando um ambiente onde as pessoas não se sentem bem ali. e aí a pessoa, quando está no domingo, né? Obrigado. Aí a pessoa chega no domingo, liga a televisão, a gente começa a ouvir um fantástico, um monte de notícia ruim, um monte de problema, né? E aí começa, ou fica mudando de canal, e a tônica é muito problema, muito problema. E aí você vai começar a atrair para o seu cérebro aquele monte de negatividades, e vai lembrar que você está trabalhando no meio que você não gosta. Você está fazendo o que você não gosta. Você está lidando com pessoas que você não confia. E aí o que acontece? O seu cérebro começa a simular aquilo, e você começa a gerar aquela química da preocupação, daqui a pouco começa a entrar a interpressão, ansiedade, e aí quando chega no outro dia, às vezes você não consegue levantar, você está doente, está com a cabeça, né? Começa o coração bater, mas pode, você está com taquicardia, muitas vezes muita gente morre, eles estão trabalhando de uma forma tão, num ambiente tão ruim, fazendo o que não quer, só para sobreviver, que começa o sofrimento. Então a pessoa que está querendo empreender, ela precisa ter clareza de que o grande desafio, o grande desafio que a gente vive no mundo moderno, é o ser humano, é treinar esse cuidado consigo próprio. Então o cuidado consigo próprio é o cuidado com a sua alimentação, é o cuidado, vocês que são jovens, e a maioria aqui, com atividade física, não há idade para isso, não há idade. Essa história de idade é uma balela, entendeu? A idade está na nossa cabeça. você vai encontrar jovens, que estão muito mais velhos do que pessoas idosas, e velhos de atitudes, velhos por falta de iniciativa, porque estão no campo da preguiça, da acomodação. Então, essa história de ser jovem, a gente pode ser jovem até o final da vida, você pode ser jovem, passando 100 anos, você tem uma mentalidade jovem, porque a juventude é um estado de espírito, e o empreendedor, ele precisa ter um estado de espírito, de juventude. O estado de espírito, de juventude, é uma pessoa que está aberta, a um aprendizado, ela está o tempo todo, aberta a aprender coisas. Ela não está satisfeita com o que ela sabe. Então, outra coisa que eu diria para vocês, nunca se acomodem, nunca se acomodem naquilo que vocês estão fazendo, porque se vocês se acomodarem, vocês vão dormir no ponto. E amanhã tem alguma coisa nova no mercado. E todo dia tem coisa nova no mercado, porque a velocidade da informação está, e da transformação das tecnologias, é muito alta, é cada vez maior. E a pessoa que está acomodada, ela vai passar o cavalo selado na frente dela, ou seja, pode também mostrar ao pessoal, pode dar uma passada. Vai passar o cavalo selado na sua frente, e aí você simplesmente não aproveita. Aí você vai dizer, mas eu não tenho sorte, eu não tenho sorte. Você vai encontrar isso. as pessoas que se lamentam, né? E esses momentos de crise que a gente está vivendo no nosso país, são momentos cruciais. Todo mundo está passando por desafio. das grandes empresas, das pequenas empresas, todo mundo está passando por desafio. A grande questão é, tem um ditado que eu costumo falar, em épocas de crise, tem pessoas que choram, que reclamam, que se vitimizam, e tem aqueles que vendem lenços. Percebe, não? Ou seja, o que percebe é uma oportunidade, né? Tem muita gente chorando, então vamos vender lenço, porque a vendem lenço, quando tem muita gente chorando, é uma oportunidade de negócio, entende? Então, as crises mundiais, as grandes crises mundiais, elas, elas, favoreceram descobertas geniais também. Porque tinham pessoas que estavam olhando para as soluções, que estavam olhando pelas oportunidades que a crise oferece. Então, outra coisa que o empreendedor faz é ele não desiste, ele não esmurece, ele não baixa a guarda. Porque ele sabe que de uma hora para a outra uma oportunidade vem, agora ele precisa manter o foco quando quer chegar. Ele não pode estar naquela que está, está dormindo, vai, não, pode estar na rede ou ficar aqui pensando na crise. Ele está pensando o tempo todo em encontrar soluções. as descobertas mais geniais da humanidade, a luz elétrica, por exemplo, você sabe quantas vezes o Thomas Edison errou para chegar na construção da luz elétrica? Sabe disso ou não? Quantas testes ele fez até chegar no vácuo perfeito? Ele errou 999 deles. Você já pensou o que é isso? você errar 999 vezes e na milésima vez você é acertado? Você já pensou quantas pessoas desistiriam no meio do caminho? Quantas pessoas que erram 10 vezes e correm da raia? Erram 5 e correm da raia? Ele não errou nem 5, nem 10, nem 100, ele errou 999 vezes. E aí descobriu uma das tecnologias que revolucionaram a humanidade que é a energia elétrica. Está aí até hoje nas nossas casas. Então as grandes descobertas da humanidade elas foram feitas por pessoas que não desistiram, que não se sentiram. O dono da onda, o japonês dono da onda, ele faliu pelo menos 3 vezes. Houve explosões na Segunda Guerra Mundial e destruiu tudo o que ele tinha. então ele foi pelo menos a falência umas 3 vezes e hoje você tem a onda aí uma das maiores empresas no mundo. Então imagina se ele tivesse desistido. Então o empreendedor é uma pessoa que sobretudo ele desenvolve a capacidade de se auto empreender. Você não vai conseguir montar um negócio se você é uma pessoa que desiste no primeiro fracasso. Você não vai montar um negócio também se você não é honesto com você mesmo. Então a primeira coisa é a gente ter honestidade na relação com a gente mesmo. Você não vai muito longe se você é uma pessoa que está ali e se acomoda facilmente na zona do conforto. No Brasil as empresas o percentual altíssimo acho que em torno de 90% elas abrem falência não chegam aos 5 anos. Elas morrem na infância. Exatamente isso. Primeiro que a gente não tem as escolas vocês estão tendo a fraternidade de governo nacional um projeto desse. Espero que as pessoas estejam nos assistindo aí. De repente alguém possa apoiar vocês e dar o meu trabalho. E a gente também tem às vezes fora de empreendedorismo que não tem esse foco o foco do empoderamento humano. Ou seja, demonstra que na verdade é é o mundo interior nosso é o nosso mundo interior que cria o mundo exterior. Então é exatamente a qualidade dos pensamentos hoje a neurociência que é uma área que eu pesquiso mostra que nós temos por dia de 60 mil a 90 mil pensamentos. Mas 90% dos pensamentos são os mesmos do dia anterior. As pessoas não estão pensando nada de novo estão pensando muitas vezes pensando abobrinha estão pensando coisas negativas. Então vocês têm que ter muito cuidado o empreendedor tem que ter muito cuidado para não estar se deixando levar pela negatividade pela vitimização pelo medo porque a pessoa que vai empreender ela tem que ter uma certa dose de coragem ela tem que ter uma certa dose de coragem e tem que ter uma dose de coragem inclusive de fazer algo que ninguém nunca fez que é exatamente onde entra a inovação. Você vai perceber que os grandes líderes espirituais os grandes líderes políticos os grandes líderes empresariais são pessoas que não têm medo de errar não têm medo de errar e têm também o traço da ousadia da ousadia às vezes está pensando lá na frente Henry Ford o dono da Ford um dos mais geniais empreendedores do mundo ele tem uma frase que ele dizia o seguinte se você acredita que pode ou se você acredita que não pode de uma forma de outra você está certo ou seja é o que você acredita se você dizer eu não consigo fazer isso você não vai conseguir mas se você dizer eu vou conseguir fazer isso mais cedo ou mais tarde você vai criar essa realidade dentro de você o nosso subconsciente a medida que a gente acredita em algo e persegue dia e noite agora o empreendedor é aquela pessoa que ele precisa ter uma certa obsessão pelo aquilo que ele quer realizar a obsessão boa a obsessão é aquilo a coragem de sonhar e às vezes sonhar em fazer algo que ninguém nunca fez realizar alguma coisa impossível acordar acordar com vontade acordar com tesão de fazer aquilo que você faz dormir pensando naquilo então isso é o que diferencia os grandes realizadores são pessoas que desenvolvem entusiasmo entusiasmo pelo que fazem então não dá pra você ir muito longe se você não tem entusiasmo você não acredita muito naquilo que você faz mas como é que você vai fazer algo se você não vibra dentro de você então procure como empreendedores primeiro escolher algo assim que você disse caramba isso aqui com isso aqui o meu coração se alega e outra lembre que quando a gente está empreendendo o empreendedor é uma pessoa que tem o potencial de gerar empregos de gerar benefícios a outras pessoas a famílias quanto mais você tiver essa autoconsciência você vai gerar as condições melhores possíveis e você vai também agindo com integridade com você honestidade com você mesmo a tendência é que você encontre colaboradores a sua altura você precisa porque hoje em dia nós não precisamos as grandes empresas está havendo um movimento mundial chamado de capitalismo consciente que está voltado para os valores humanos então as pessoas não estão querendo simplesmente hoje com essa onda de doença de insatisfação geral falta de realização pessoal as pessoas querem também trabalhar em algo e num ambiente que ela se sinta bem imagina você vai todo dia para um lugar só tem fofoca só tem intriga só tem pessoas puxando o tapete do outro ninguém é capaz de elogiar o outro então hoje em dia empreender está associada a um misto de competência competência e valores humanos propósito qual o seu propósito o que você está querendo fazer isso? então isso na verdade faz uma diferença isso faz uma diferença gigantesca e é o que as empresas estão mais buscando pessoas que têm coragem a NASA eu estava vendo recentemente a NASA e outras grandes como a Microsoft elas preferem uma pessoa que já passou por decepções e superou do que uma pessoa que nunca passou por uma decepção na vida tem um currículo gigantesco mas nunca foi testada na prática diante de uma queda então uma pessoa que cai uma pessoa que passa por uma dificuldade na vida mas ela ela demonstra capacidade de superação ela está muito mais preparada para o sucesso do que uma pessoa que nunca nunca teve nenhum desafio então as grandes empresas estão buscando essas pessoas chamadas mais resilientes são as pessoas que diante isso você vai ver claramente na relação com as empresas você vai ver na família tem aquelas pessoas que diante de um problema elas estão ali com a mão na cabeça só pensa no problema elas vivem desesperadas elas vivem sem energia elas vivem sem motivação elas vivem sem alegria e vivem reclamando da vida quando vocês estão nesse campo da reclamação da queixa do coitado do coitado da vitimização vocês estão atraindo uma química do estresse para o corpo de vocês e aí daqui a pouco a pessoa começa a doercer porque nem alguém aguenta viver em um estado de estresse permanente ninguém aguenta viver em um estado de medo permanente daqui a pouco você está com síndrome de pânico daqui a pouco você está com depressão daqui a pouco você está com ansiedade depressão no Brasil é a segunda doença o segundo país mais doente do mundo com depressão e o primeiro do mundo em transtorno de ansiedade então isso mostra que a gente está com uma população muito doente 80% das pessoas no Brasil aproximadamente morrem com doenças crônicas e as doenças crônicas elas tem a ver com a atitude crônica tem estilo de vida então é importante que vocês saibam também que você bota no prato que você se transforma na energia que vai trazer alegria para o seu corpo para a sua mente mas tem outra forma de alimento que talvez seja mais importante porque tem muita gente que se alimenta muito bem mas às vezes está com câncer está com diabetes ué a pessoa se alimenta tão bem é um estilo de vida tão saudável porque a pessoa está doente porque a pessoa dorme e acorda só pensando em coisa ruim na cabeça dela está só problema entende? então o empreendedor por isso que eu falo isso para vocês seria o que eu gostaria que vocês levassem aí dessa nossa conversa essa a importância do autoempreendedorismo ou seja a relação que cada um de vocês tem com vocês mesmos é o que vai fazer a diferença quando você resolver abrir um negócio quando vocês estão incapazes de superar o medo quando vocês o que é o medo? não é que o medo vocês não vão deixar de sentir medo mas diante do medo você não é a pessoa que se paralisa diante do medo não consegue fazer nada tem aquela pessoa que vai que sai de frente os grandes líderes empreendedores não é que eles não sintam medo mas eles não são é eles não são paralisados pelo medo o medo eles tomam medo como professor algo que eles precisam superar é pra ir mais além é mostrar que eles são capazes de fazer aquilo então é é fundamental que vocês desenvolvam dentro de vocês essas potencialidades tá eu vou eu vou eu vou deixar aqui Rinaldo de presente pra vocês eu trouxe alguns livros que eu pode pegar então eu vou deixar aqui como fonte de estudo de pesquisa esse livro aqui eu acabei acabei de lançar já vai ter um salto quântico na sua vida é como treinar a sua vida para viver sua mente para viver no presente e fazer o mundo conspirar a seu favor Rinaldo inclusive tá lendo já o livro aí e eu pensei tanto positivo que ganhei que foi lá do B foi ela foi na palestra mídia e ganhou o M&T presente é então então vocês eu quero eu vou deixar esse esse livro esse livro aí são livros pra você não especificamente de parentedorismo não mas aí as ferramentas que tem aí de conhecimento vão servir pra vocês empreenderem porque eu estou desenvolvendo exatamente os estudos da neurociência como a sua mente funciona da física quântica como você projeta no mundo aquilo que você confia e acredita são suas crenças que morrem o mundo tá esse livrinho aqui ele tem reflexões quânticas para viver melhor o volume 2 eu trouxe 10 livrinhos desse aqui você depois viaja com ele você faz um sorteio e aí eu pediria que vocês compartilhem as experiências leiam o livro né de repente eu posso ver o outro dia aqui pra ter a gente conversar sobre o livro tá e esse livro ele tá cheio de frases de empoderamento tá então o que que é isso isso é um treinamento mental é um treinamento mental pra você todo dia se acostumar a dizer coisas boas pra você então essa relação que você tem com você que vai fazer a diferença na relação que você tem com os outros então por exemplo me liga aí uma página pra você 10 7 10 10 pronto vamos lá então eu vou eu vou ler aqui essa mensagem então cada então são mensagens são insights que eu tenho em função do que eu observo na relação com as pessoas e eu escrevo muitas dessas mensagens eu também eu tenho um programa chamado despertar quântico que eu interpreto isso em vídeos tá e é exatamente voltado pra isso veja bem curiosamente saiu aqui uma frase voltada pra questão da relação com o dinheiro que é um mito também na nossa sociedade se a palavra dinheiro provoca em você algum desconforto é possível que você passe a vida toda conspirando contra a sua prosperidade financeira entenda dinheiro é energia só a sua mente pode transformá-la em algo bom ou ruim transforme sua mente rouba preconceitos usa o dinheiro com integridade para ser uma pessoa melhor e transformar o mundo à sua volta valorize-se então o empreendedor ele precisa ter uma relação positiva com o dinheiro porque se você achar que o dinheiro é coisa de pessoa desonesta que o dinheiro não traz espiritualidade que o dinheiro é uma coisa não traz felicidade como é que você vai ganhar como é que você vai prosperar se seu subconsciente está todo cheio de negatividades entende? dinheiro gente é energia dinheiro não tem valor humano o valor humano são dos homens então você tem que primeiro por isso que eu digo invista na sua integridade porque se você for uma pessoa íntegra e desonesta primeiro você nunca vai ganhar dinheiro de maneira desonesta entende? então se você tem essa clareza você vai ser um empreendedor que vai primar pela honestidade pela integridade e vai propagar isso então o dinheiro na sua mão ele vai gerar benefícios você não vai ter medo de ganhar dinheiro você vai dizer não, o dinheiro na minha mão eu vou fazer coisas boas com ele vou gerar benefícios pra mim vou investir em mim na minha qualidade de vida na minha saúde na minha família ou seja das pessoas que eu gosto ela ajuda o mundo a crescer entende? então o empreendedor honesto ele só gera benefícios para a humanidade então vamos lá quem foi que falou até isso aí? oi? tá vamos lá vamos lá através do que se alimenta e do que pensa você está criando o seu próprio destino então o nosso destino ele está associado exatamente a tudo que a gente se alimenta e o que a gente se alimenta não é só o alimento físico é o programa de TV que você assiste é a revista que você lê é a conversa que você tem entende? então tudo isso é nutrição do ponto de vista energético e que vai modelar a forma como a gente vai propagar no mundo é o que a gente acredita tá? então isso aqui são mensagens eu trouxe 10 livrinhos aqui da Inala vai sobre a esse livro aqui gente chama os princípios quânticos no cotidiano então aqui você tem todos os princípios da física quântica associada a várias áreas do conhecimento educação espiritualidade tá? pra que vocês possam aqui são ferramentas de transformação a física quântica é a ciência mais revolucionária do nosso tempo não teria aparelhos celulares televisão nada disso funcionaria os satélites as tecnologias mais avançadas da medicina não existiria sem o conhecimento da física quântica então a gente tá falando da ciência mais avançada do nosso tempo tá? esse livro tá na quinta edição e vocês vou deixar aí pra vocês também pra que vocês possam se apropriar e essa coleção aqui chama-se pontos de mutação na saúde são livros são cinco volumes desde 2009 que organizo um evento muito grande hoje eu vou é a venda no mundo essa área de saúde quântica e qualidade de vida transformação pessoal mudança de mentalidade então aqui vocês vão encontrar artigos de grandes pesquisadores cientistas do Brasil e do mundo aqui o último foi esse que eu realizei aqui no Classic Hall agora em outubro realizei em São Paulo realizei em Brasília também eu vou deixar essa coleção completa como ponte aí e aí vou ficar agora à disposição de vocês pra quem quiser tirar uma alguma dúvida depois não 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 está fazendo uma lista de parlamentar agora porque eu certeza que não 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 porque ele tem um que vai eu acho depois dessa conversa aqui eu faço eu faço pra vocês tá calma vejam a gente estava falando aqui exatamente vejam bem de inseguridade tá certo então vejam bem se vocês não treinarem se vocês não treinarem na relação com as pessoas e sobretudo vejam bem deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês observa o que eu vou falar tem pessoas que tem inimigos tá pessoas que por algum motivo não gostam tá e o que que acontece você de repente pode se cansar da convivência com uma determinada pessoa e você pode mudar você pode mudar de cidade deixa eu ir pra fazer isso depois por favor e vocês podem mudar pode mudar de estado muda de país aí resolveu o problema foi que o problema era a convivência né agora se você tiver alguma falha de caráter se você se você tiver se você tiver algum tipo de comportamento tem uma relação com você mesmo que não seja saudável não adianta você mudar de cidade não adianta você mudar de estado não adianta você mudar de país então por isso que eu falei pra vocês o mais importante que é um conjunto de pessoas de um grupo como esse é que você exerce isso e se vocês mesmo a pessoa que você não gosta você se acostumar a tratar ela com respeito ela pode continuar a não gostar de você mas ela vai se acostumar a respeitar você também tá então escolha exercitar isso aí porque aquilo de você veja bem aquilo que você está propagando né de negatividade para alguém isso você vai escolher o que você está plantando isso é uma das leis básicas da natureza não tem como você plantar melancia e nascer perto do mar isso não tem então se você planta descolhe você vai ter descolhe na sua vida se você planta intriga você vai ter intriga na sua vida se você planta inveja você vai ter problema com inveja na sua vida então isso é muito importante pra vocês que são jovens e a vida ela vai estar ela não tem como você plantar sem punir então é muito importante vocês tenham clareza nisso então quando a gente exercita ser uma boa pessoa ser uma pessoa honesta uma pessoa digna ter um bom coração é porque a gente também tem clareza que é assim o caminho mais fácil pra gente avançar e avaluir porque se você age de alguma forma onde você pise na bola tá você pode praticar a desonestidade dentro de um quarto fechado e dizendo ó ninguém vai saber porque eu tô aqui dentro do quarto tá escuro ninguém sabe hoje a ciência tá mostrando que os nossos pensamentos e sentimentos eles geram vibração e eles se propagam pro mundo e a gente recebe de volta aquela vibração então não tem como você você pode mentir pra Deus e o mundo mas você não mente pra você mesmo entenda muito bem o empreendedor é o empreendedor sobretudo de si mesmo então no momento que você estiver praticando alguma atitude que não seja íntegra você vai colher pra que você possa aprender o que você está provocando no mundo então se vocês querem ter uma vida mais fácil se vocês querem contribuir pro mundo melhor façam bem sobretudo sejam honestos sejam dignos se fortaleçam o caráter de vocês porque qualquer desvio qualquer desvio o universo vai dizer olha é o seguinte é isso que você acredita então toma aqui a sua fatura você vai receber aquela fatura até você crescer até você evoluir então esse é o grande segredo dos grandes líderes dos grandes empreendedores dos grandes mestres é que eles tem clareza de que a vida devolve tudo na mesma moeda e quando você quando você repete repete é mesmo o processo a dose vai vir cada vez maior é como uma doença a pessoa começa a crescer começa a vir com gripe aí não cuida e aí de repente vai vindo daqui a pouco está com uma doença mais grave daqui a pouco vem um câncer vem um câncer terminal a doença a dor vai aumentando a vida não dá trevas o objetivo é que a gente cresça e que a gente evolue então é muito importante que vocês estejam atentos a esse a esse processo do dar e receber você só recebe aquilo que você dá e não há julgamento também não é assim o universo vai dizer não mas ele já já sofreu muito se você não tiver entendendo a lição a lição vai vir todo dia e vai vir cada vez mais bom pois não é feito isso que o senhor está falando é feito uma brasa mostra para ele lá é feito uma brasa quem consegue segurar a brasa? ninguém consegue consegue ele vai ter que salvar ela sim uma coisa que o senhor está falando aí sobre inveja raiva a gente vai ter que salvar a gente vai ter que salvar a mesma coisa com a brasa você segura aquela brasa ali e vai se queimar entendeu? aí é mesmo o que você está fazendo é o que ela ensinar o que ela ensina o exemplo é interessante porque eu gosto de abrir com o outro porque quando eu tenho um amigo dos Estados Unidos ele é o maior então se eu tiver um melhor amigo dos Estados Unidos e pergunto para ele qual é a receita aí ele fala que os amigos que vivem ao lado dele fazendo diferente conhecem o companheiro hoje porque ele vai lá com o outro peixe e dá o melhor de mim que eu não vejo por causa que sempre tem o melhor para os amigos tudo bem? é isso aí alguém quer fazer algum comentário? então isso são leis são leis são leis são leis universais meu gente então as leis universais como a lei da gravidade como eu sou professor de física então eu falo muito das leis da física se eu soltar esse saco ele vai cair e você não precisa você acreditar ele depende de você acreditar ele vai cair porque isso é um leis da gravidade quando você fecha quando você chega na sua casa e abre a geladeira e você solta ela é atraído e fecha porque tem um imã magnetismo polos opostos o magnetismo atrai ele atrai tudo que é metal e polos opostos de um imã se atrai polos iguais se repele duas cargas elétricas também de sinais iguais elas se repelem são leis da mesma forma é a nossa mente então a pessoa que está querendo prender ela tem que ter cuidado com o que ela está contando todos os dias com seus pensamentos suas emoções seus sentimentos como que ela vai atrair tudo ali ela vai atrair então se você não tiver claro isso sobre isso você vai terminar atraindo para a sua vida aquilo que você não quer e aí você vai começar a perceber vai começar a olhar para as pessoas que estão dando certo na vida aquela pessoa tem sorte não ela não tem sorte ela se preparou para conquistar o que ela tem a sorte é aquilo que é quando a preparação você se preparar sobretudo interiormente para quando a oportunidade passar você está preparado então por exemplo você de repente você pode amanhã aparecer um emprego para você mas o emprego exige que você fale alemão mas você não aprendeu alemão aí imagine que você tenha tido uma oportunidade de aprender alemão para que eu vou estudar alemão não estou precisando de aprender a estudar alemão aí tem uma pessoa que estudou alemão entendeu porque de repente pode aparecer aí um empresário que só então virando uma pessoa que aprende alemão o cara que naquele momento resolveu investir nisso entendeu quando a oportunidade passou aí o cara diz mas que sorte o cara apareceu uma pessoa querendo que ele falasse alemão precisando de uma pessoa que falasse alemão que sorte danado que o cara tem sorte não ele se preparou para aquilo a oportunidade passou mas ele estava preparado então a sorte é exatamente isso é quando você se prepara quando você se prepara e aí a oportunidade quando a oportunidade chega você diz ok estou preparado é isso de alemão entendeu mas aí quando você diz não para que eu vou fazer isso de repente a oportunidade passa na sua frente e aí então que vocês possam refletir sobre essas questões aqui e entender que o aprendizado a evolução é diária a gente todo dia a gente está aqui para ser para evoluir para crescer para dar o nosso melhor então a primeira coisa que eu diria para vocês se querem ser empreendedores dêem sempre o melhor de si no mínimo 100% se puder dar 150 dele dar 200 dele porque quando você estiver fazendo isso quando você estiver no momento que você tiver o seu negócio você vai atrair essas pessoas leais a você que são capazes de dar 150 200 300% para fazer as coisas acontecerem bom então muito obrigado hoje à noite eu vou fazer um webinário eu vou falar é um webinário que eu faço para o mundo todo na verdade tem pessoas que me acompanham no Brasil e no mundo se vocês quiserem acompanhar eu vou estar falando exatamente desses mecanismos internos que a gente pode ter uma relação com a gente mesmo para conscientemente a gente criar uma realidade a partir do que a gente confia profundamente e que está associado ao que eu chamo inclusive a ciência de fazer milagres todo mundo tem essa capacidade de manifestar a realidade quando você tem uma uma vontade muito intensa e essa vontade está associada a um desejo e um sentimento profundo de realizar algo e lembre que os valores humanos é que fazem a diferença e cuidado também que vocês vão lidar com o dinheiro para que vocês não comecem a botar valores humanos no dinheiro fortaleça os valores humanos em vocês porque o dinheiro vocês vão lidar com ele de maneira tranquila de maneira honesta de maneira íntegra fazendo bem e promovendo bem para vocês e para todo mundo detalhe ok ok obrigado eu quero agradecer o presente com o dinheiro que vocês vão lidar